E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só a resenha na casa de Simone pela manhã. Bom dia pro seu cachorro que tá no clima de São João, inclusivemente. Você, né? Você queria ter ido lá pro São João da Thay, né? É, você, hein? Bom dia pra quem tá bagunçada, bom dia pra quem tá com pijama que ganhou dos fãs. Bom dia. Bom dia, dão Simone. Bom dia. E aí? Patroa. Como é que está? Minha patroa. Inclusivemente. Vem, graça. Com ovinho. Se essa dieta não vem agora, não vem mais nunca. Todo dia eu fujo dela. É vida. A pessoa com a idade, a pessoa fica sem sono. Ah, é? Vai envelhecendo, vai acabando sono? Sim. Vixe, eu já vi que a marreta caiu do carro pra mim, então. Ela não sabia, não. Ai, meu Deus do céu. Vocês sabiam disso, galera? Meu Deus. Acho que é isso mesmo, né? 38 bateu na porta. E olha só o que aconteceu na casa de Simone pela manhã. O varal aqui em casa caiu. Dentro da piscina. Olha. Aí a... Alec, eu tô tentando puxar lá com a vara de... Espera aí. Que problema, hein? Olha lá, o varal caiu todo dentro da água. Que problema, hein? Dila. Ah, duas na luta aí, tentando resgatar o varal que caiu dentro da piscina. Agora sim, ó. Olha aí, ó. Deu errado, ó. Botaram ali o varal que caiu dentro da piscina. Faz tempo que eu não lhe uso, hein, senhora? E no frio de São Paulo, hein? Como é que usa? Como é que ele usa? Que piscina envolvente. Que piscininha simpática. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu mundo de Pandora pra vocês. Bom dia. Olha o solzinho que lindo. Ô, coisa linda. Obrigado, Jesus. Ó, sim, mano. Vê? Ó. Doido pra ir na rua. Que arroba. Coleguinhas de Maceió, dia 30 de junho. Vou tá aí fazendo um show lindo pra vocês. Espero todos vocês. Pra gente sofrer, cantar, se alegrar. Vai ser uma noite muito especial. Tô morrendo de saudade de vocês. E tô chegando pra receber esse amor daí também. E olha como foi o dia de Cacá em São Paulo. Galera, que live foi aquela de manhã, hein? Meu Deus do céu. E tô aparecendo agora aqui porque eu tô na correria. Não tive tempo de gravar nada hoje. Mas só mostro na cara rapidinho. Gratidão por hoje. A live foi sensacional. Chegando aqui no escritório. Já pra terceira do dia. E vamos embora. Gratidão. Existe a gratidão. Gente, esse dia eu tô sumido daqui, hein? Só aparece na live. Mas dos stories eu tô sumido. É porque a correria tá muito grande. E acabou de sair de uma gravação. Voltando pra reunião agora. De novo em Alfa. Em São Paulo. Saindo de São Paulo agora. Mas é só a correria mesmo, tá? Hoje a live foi muito... Foi fora da curva, gente. O pessoal pediu muito pra eu me deixar gravado. Mas eu não deixo pra você sentir o gostinho de entrar lá no outro dia, entendeu? Então não perde. Se você quer assistir a live, se você quer fazer parte disso, do que a gente tá construindo diariamente, entra lá, participa. Tá sendo muito gratificante. Tá sendo muito engrandecedor. Tá sendo fantástico. E é muito bom ver esse calor humano diariamente, né? Das pessoas falando das transformações, compartilhando suas dores, compartilhando suas vitórias. E lá é pra isso. É pra gente se conectar mais. Tá fantástico. Então amanhã, depois das sete e meia da manhã, eu espero vocês lá de novo, hein? E olha só essa reflexão de Cacá. Mas o verdadeiro significado não tá no dia. De verdade. E não adianta vir aqui e depois no meu direct dizer Ah, isso é muito fácil falar quando a pessoa tem uma vida tranquila. Não. Tem muita gente que tem dinheiro, que na rede social tá mostrando pra vocês uma vida tranquila. E por trás tá dentro de um verdadeiro furacão. Tem gente que a vida parece que passou um vento e devastou tudo no seu interior. As pessoas estão carregadas de palavras de motivação, de frases motivacionais aqui nas redes sociais, mas por dentro o seu coração tá completamente vazio. As pessoas estão esbanjando riqueza, mas por trás estão cheias de dívidas. As pessoas estão querendo mostrar o quanto elas são prósperas, o quanto elas são aceitas, mas elas fazem isso justamente porque elas não se sentem aceitas pelas pessoas. Mas também não importa se aceito por ninguém. A gente não precisa da validação do mundo. A gente precisa da validação daquele que criou o mundo. Ele quem verdadeiramente olha por nós. Olhem mais pra dentro de vocês. Descubra um verdadeiro eu. Descubra quem vocês são. A identidade que vocês têm em Cristo Jesus. Que vocês possam alimentar o coração interior de vocês com a verdadeira palavra. Aquela palavra que não volta vazia. A palavra que vem, que toca, que manifesta poder, manifesta mudanças. A palavra que transforma. Se você não acredita em transformação, aprende a confiar na palavra. E você vai ver algo ser transformado na sua vida. Muitas vezes a essência ruim, ela permanece dentro de você. Mas ela permanece adormecida. Porque ser bom é uma decisão diária. Cuidar das pessoas é uma decisão diária. Prosperar em Deus. Prosperar em família é uma decisão diária. Manifestar o bem na vida das pessoas é uma decisão diária, cara. Tudo é uma decisão diária. E Cacá continuou sua reflexão. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque as pessoas quando vão casar, elas já dizem assim. Ah, se não der certo, a gente separa. E na primeira briga você acha que já é o ponto suficiente pra separar. E você mostra o quanto é insignificante o significado do casamento na sua vida. Você casar ou não, isso é opcional. Casamento é opcional. Ninguém tá te forçando a casar. Nem pai, nem mãe. Nem ninguém te força a casar. Casamento é opcional. Permanecer casado é uma decisão. Casar não é difícil. Permanecer casado é difícil. Porque é uma decisão. E casamento não é mil maravilhas. Não é só flores. E você vai acordar. E você vai estar frustrado com muitas coisas. Aquilo ali vai te desanimar. Mas é passageiro. Hoje você pode estar passando pela pior crise do mundo do seu casamento. É passageiro. O choro ele durou a noite. Mas pela manhã. Acabou só pra finalizar. Decora isso aí. Esteja disposto. A estar casado todos os dias. E você não vai precisar se separar. Um único dia sequer. Pegou? Deus abençoe seu dia. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais.